Rapaziadinha, tá ligado? Rapaziada de Belfurruxo. Minha coroa tá chegando aí. Fala, mãe. Mala pra rapaziadinha. Segredo no YouTube. Uma hora dessa. Tava igual atleta. Fazendo uma caminhadinha. Dá pra ver maneirinho aqui. Vamos ver. Caralho, vou botar aqui. Que nós não temos suporte. Aqui é tudo assim. Ih, ô! Aqui é tudo assim. Tava dando aquela corridinha. Bom, aqueles menores aqui pegam o telefone. Não sai correndo. Nossa, o jeitão é esse. É o negócio da Beleza. Aquele jeitão. Tropa dos pega-telefone. Mentira, tá amarrado. Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, mano. Passa visão de porta-a-porta pra nós. Tá lindo. Olha o visual dela, gente. Agora que ela tá ganhando dinheiro em maneiro, gente. Ela só anda assim. Dorme arrumada. Acorda maquiada. Cara de rica. Cara de poderosa. Mentira. Tá cheirosa, hein, preta. E aí? Cara de mãe vai começar a te pegar. Tá cheirosa, hein, preta. Papel, é, que eu tô deixando. Tira a mão. O cíliozão. O cílio... O cílio dela. O cílio dela tá desbotando, tá cíliozão em cima do olho. Ah, ele tá aqui. Jesus. Meu Deus. Pobre querendo ser rico. Engraçado. Fala, rapaziadinha. Chega aí, segura aí, segura aí pra mim. Segura aí rapidinho pra mim. Todo respeito. Vira assim, abaixa aqui. Fazer a minha divulgação, né? Que eu não posso esquecer também da minha divulgação, que é o meu trabalho, tá ligado? Tô esperando entrar aqui. Ó, rapaziada. Agora, ele tá no ramo financeiro, tá ligado, mano? Quem não sabe, isso daqui é tipo uma bolsa de valores. Quem não sabe investir, ó. Tipo assim. Aqui você investe, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra ver maneirinho. Aqui você bota o valor. Eu, como tô durinho, vou botar o quê? Eu vou botar mil real, que você ganha 10 mil fictício, tá ligado? Eu botei mil real. Aí joga aqui, puff. Aí confirmar, puff. Aí você... Ih, eu não sei o que eu fiz aqui. Esse daqui não. Aí tu volta aqui. Vem cá, não tem um tempo dessa papaquice não, hein? Não, calma que eu tô aprendendo, mano. Tô aprendendo. Ah, meu filho vai aprender.